CEMET destaca GINDRA IMPIRIAL IMPIRIAL tem alto valor genético para desempenho e peso de carcaça. Touro indicado para todo o ciclo produtivo, da cria ao produto final. Touro top 4% para peso a desmama e top 2% para peso ano, transmitindo maior ganho de peso a sua progene em todas as fases do processo de produção. IMPIRIAL é um dos melhores touros para confinamento, Com alto valor genético para peso ao ano, peso de carcaça e eficiência alimentar. Baixe o app CEMEX Brasil nas principais lojas de aplicativos e confira mais informações sobre essa máquina da raça ambos.